Galera, vocês já pararam pra pensar como é a bandida no X1, no corpo a corpo com algumas tropas do Clash Royale? Pois bem, você vai conhecer tudo isso agora, aqui no canal Bruno Clash. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, hoje eu vou trazer aquele vídeo que eu sempre faço, que é a nova carta vezes todas as tropas do Clash Royale. Como o vídeo vai ficar muito grande, eu vou dividir em duas partes. Essa é a primeira parte com tropas mais leves. E se você quer ver a segunda parte com tropas mais pesadas, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque você vai ver logo mais aí a parte 2 com as tropas pesadas. Bom, eu tô aqui com esse deck aqui, com a bandida e com ali o clone, né? O espelho pra gente poder usar ela e fazer uma zoeira bacana. Então eu tô aqui no meu clã e vou puxar a batalha com a minha outra conta, né? Eu tô no aplicativo Desenvolvedor, como vocês já sabem. E agora a gente vai testar aí como é na prática aí essa zoeira na arena lendária, na nova arena lendária, na bandida versus o lenhador na primeira vez. Olha aí a bandida, ela dá uma parada. Na hora que ela bate na tropa, ela já tira um bom dano. Então com isso faz com que ela seja muito forte aí pra bater também. Cara, contra o cavaleiro. Olha lá, galera. O cavaleiro não aguenta. Junto com a sua torre ali, ele acaba conseguindo destruir o cavaleiro tranquilamente. Agora lá, na defesa contra o mineiro, galera. Contra o mineiro, olha o que acontece, o mineiro sai ali, toma porrada e morre. E a bandida sai quase ilesa. Contra o mago de gelo, o mago elétrico ainda não, cara. Mago de gelo, você vai ver ali na batida, ela já tira muito sangue. Mesmo tendo ali, sendo congelada um pouco e fazendo com que ela vá mais devagar, ela consegue dar conta do mago de gelo. Contra a mosqueteira, que é o que eu falei, que atrás de um golem, ela pode matar a mosqueteira que tá matando o golem tranquilamente. Vocês vão ver isso daí mais pra frente. Agora a bandida contra o gigante. Você vai ver que demora um pouco mais, mas ela sozinha consegue, aos poucos, tirar bastante dano do gigante. Não chega a ser um lenhador que bate muito rápido, mas ela bate bem também, cara. Dá uma boa de uma atrapalhada. Contra o executor, agora na área do adversário. Ela mesmo tomando dano da torre, ela vai matar o executor ali, vocês viram. Agora aí contra o príncipe das trevas, mano. Destrói ali o escudo tranquilamente e mata o príncipe das trevas. Contra o corredor, você vai ver ali que o corredor vai conseguir chegar na torre, né, porque ele ignora a bandida, mas ele não dá muito dano. Ele dá acho que duas batidas e morre. Agora sim contra o mago elétrico. Mesmo sendo travado em alguns momentos, quando ela tá correndo ela não é travada, então fica mais tranquilo pra ela. Contra aqui o golem de gelo, mano. Golem de gelo, você vai ver ali, vai dar uma porrada muito grande ali e vai conseguir seguir adiante e aí ir até a torre adversária. Chegar na torre adversária ali, vamos clonar ela e jogar uma fúria pra derrubar essa torre e acabar aí por aqui a primeira zoeira com algumas tropas do Clash Royale. Se você quer que eu continue e trague a segunda versão com as outras tropas, com as tropas mais fortes do Clash Royale, já deixa o seu like como eu falei pra você, se inscreve no canal e fica ligado porque logo mais tem vídeo, mano. Será que tem sneak peek ainda hoje? Se inscreve aí e deixa o seu like, acompanha o canal. Tamo junto, um abraço, fui! E hoje nós que dá pra revidar, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e atiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda, fique guardado.